Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 116, segunda-feira, 13 de abril. Isabela vê nas redes sociais que Ana e Fernando se casarão no sábado e jura que não permitirá. Ela procura arquimédios e oferece a ele uma grande quantia em dinheiro para ajudá-la a separar o casal. Fernando liga para Diego a fim de convidá-lo para seu casamento. Diego responde que sente muito, mas não poderá comparecer. Fernando diz a Ana que, na verdade, Diego não quer ir, por ainda sentir muito carinho por ela. Ana convida Magda para o café da manhã e lhe dá a notícia do seu casamento. Ana ainda aconselha a lutar por Ângel. Isabela vê que Ana está com seu filho e a lembra que ela é a amante de Diego Nicolas, além de ameaçar e impedir seu casamento com Fernando. Dorival descobre sobre o workshop de Johnny e prepara um plano para prejudicá-lo. Ana, Fanny e Alicia estão em uma boutique escolhendo o vestido de noivo para Ana. Isabela e Arquimedes pensam em um plano para frustrar o casamento de Ana e Fernando. Isabela quer que Arquimedes se infiltre na cerimônia disfarçada de garçom. Leão diz a Fernando que decidiu amadurecer por Fanny. Ana pergunta a Fanny com quem ela se vê no futuro, se com Leão ou com Lene. Ela responde que não sabe. Arquimedes diz a Isabela que com um vírus cibernético pode invadir o computador de Beatriz e descobrir todos os detalhes do casamento. Margarida fica triste ao ver que Leão e Maurício se mudarão para uma nova casa. Ana convida Yolanda para seu casamento e ela aceita o convite muito feliz. Dorival planeja começar sua vingança contra Ana através de Johnny e Jennifer. Isabela e Arquimedes, disfarçados de garçons, estão dentro da mansão dispostos a arruinar o casamento de Ana e Fernando. Leão fica triste por não estar ao lado de Fanny no casamento de Fernando e Ana. O juiz está para começar a cerimônia, quando chega Diego, que dedica uma canção ao irmão e a Ana. Arquimedes e Isabela tentam evitar que o casamento ocorra, mas não conseguem. Ana e Fernando são declarados marido e mulher. Isabela coloca vinagre no champanhe. Nicolas se aproxima de Jennifer e Johnny para desejar que sejam felizes. Lene comenta com Fanny que é possível que ele receba uma bolsa de estudos no exterior, mas que não irá aceitá-la, pois não quer se separar dela. Lene se dá conta que algo não está bem com Fanny. Ela diz que ele não deve perder essa oportunidade, ainda mais porque ela não está apaixonada por ele como acreditava. Lene dá um beijo de despedida em Fanny. Isabela é descoberta por Yolanda e Fernando diz que sente pena dela, pois não consegue suportar a felicidade alheia. No capítulo 117, terça-feira, 14 de abril. Fanny diz a Ana que terminou com Lene e que se sente muito mal por tê-lo feito. Ela diz que se sente muito confusa, pois não sabe se Léon realmente a ama e também não se sente preparada para a responsabilidade de ser como uma mãe para Maurício. Diego suspeita que existe algo que Fernando e Ana não saibam quando ouvem em Yolanda dizer a Diego Nicolas, pobre de ti. Ana diz a Fernando que seria maravilhoso se o amor que sentem se materializasse em um bebê. Maurício arma um plano para que Fanny vá à sua casa e se encontre com Léon. Fanny diz a Léon que está confusa, mas Léon a beija e ela corresponde. Diego está disposto a descobrir o que esconde Yolanda e Isabela. Nicolas pergunta a Diego quando ele vai se assentar na vida. Ele responde que não pode se casar sem amor. Dorival diz a Tarcísio que vai destruir o workshop. Diego e seus sobrinhos planejam passar o dia em uma cidade diferente. Léon diz a Maurício que Fanny foi embora muito zangada em seu último encontro com ele. Léon escreve uma carta para Fanny e a diz que caso não tenha uma resposta dela, é que o que havia entre eles terminou para sempre. Isabela aproveita que ficou um momento sozinha com Diego Nicolas para levá-lo com ela. Johnny decide comprar a casa de Ana. Lene se despede de Fanny e a agradece por ter estado ao seu lado. Ela fica confusa, pois não sabe se está fazendo a escolha certa. Mike diz a Johnny que escutou uns homens dizerem que incendiariam a escola-workshop. Ana diz a Fanny que o amor é o principal ingrediente para perdoar. E se ela ama Léon, deve ir ao encontro que ele marcou. Fernando e Diego vão à casa de Isabela. Ela os diz que ficará com seu filho para sempre. Fernando diz a Isabela que vai processá-la. Dorival ameaça Johnny com uma arma quando ele entra na escola para evitar o incêndio. Dorival e seus homens ameaçam Johnny enquanto jogam gasolina na escola para incendiá-la. Ana chama a polícia, que chega a tempo de evitar uma tragédia. Léon está esperando Fanny no lugar em que a chamou, mas ela tem alguns imprevistos e se atrasa. Diego tenta beijar Isabela, mas ela se afasta e diz não ser nenhuma otária. Fanny chega ao local do encontro, mas não encontra Léon. Só vê flores sob uma mesa. Então, decide ir à casa de Margarida e esperá-lo. Fernando comenta com Ana que notou que entre Isabela e Diego houve algum interesse. Fanny diz a Margarida que Léon deve estar pensando que ela não quer voltar com ele. Bruno confessa a Manuela que a ama. Fanny está desesperada, pois Léon não aparece. Fanny descobre que um jovem com as características de Léon sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. Fernando diz a Ana que seu advogado está vendo o caso de Diego Nicolas. Fanny liga para Ana para informar-lhe o ocorrido e diz pensar que Léon está morto. Fanny fica muito angustiada ao pensar que justo no dia em que se decidiu por Léon, ele pode ter morrido. Ana acorda assustada com o telefone tocando. A ligação é para avisá-lo que o corpo encontrado não é de Léon. Léon, na verdade, está preso, pois foi pego dirigindo o bíbado. Ele liga para Margarida que fica muito contente pelo filho estar vivo. Fernando diz a Diego que não quer descobrir por outras pessoas que ele tem uma relação com Isabela. No asilo, levam um novo computador e Yolanda explica a seus amigos como usar o aparelho. Isabela vai ver Fernando e ele se mostra frio e arrependido de tê-la conhecido. Tiram Isabela de seu escritório com o pessoal da segurança. Fanny deixa uma carta para Léon para eles se encontrarem no mesmo local do dia anterior. O encontro ocorre. Eles acertam todas as diferenças e reatam a relação. Ana e Fernando querem ter uma noite de paixão, mas as crianças não deixam. Eles acabam dormindo com luz. Fernando se despede de Nicolas, mas primeiro Bruno diz que irá se casar com Manuela. Diego visita Isabela e cozinha para ela. Diego e Nicolas chora e Isabela está farta da criança, nem dando atenção a ela. Jennifer e Johnny estão desesperados por adotar a aura, mas o pai biológico da menina chega e pede para vê-la. Alicia está planejando ir a uma casa noturna com Pablo. Ela inventa uma história para Ana, que é a astuta suspeita da menina. Sebastião se queixa de um andor muito forte na barriga. Ana e Fernando se preocupam. Sebastião fica muito mal. No capítulo 120, sexta-feira, 17 de abril. Sebastião tem fortes dores no estômago. Ana liga para Anjo e ele pede a Ana que o leve imediatamente ao hospital. Edith volta e Fanny a encontra na universidade. Diego visita a Yolanda no asilo e descobre que Isabela foi amante de Henrique. Diego pergunta qual o segredo quanto a Diego e Nicolas. Yolanda prefere não revelar por si própria, mas pede a Diego que vá à casa de Isabela e lá um determinado documento esclarecerá tudo. Arquimedes chega à casa de Isabela para sair com o bebê enquanto Isabela recebe Diego. Jennifer é chamada para comparecer com urgência à casa das Mercedes. Fernando está com Ana e Sebastião no hospital e Anjo os informa que devem operar Sebastião com urgência, pois o seu problema é o apêndice. Bruno pede Manuela em casamento e ela aceita. Ana liga para Fanny para contar-lhe o que ocorreu com Sebastião e ela e Edith vão imediatamente ao hospital. Na casa das Mercedes, dizem a Jennifer que um homem chamado Davi chegou dizendo seu pai biológico de aura. Diego chega à casa de Isabela e abre uma garrafa de vinho para brindar. Diego coloca sonífero no copo de Isabela. Ela adormece e ele encontra o exame de DNA que indica que Fernando não é o pai de Diego e Nicolas. No hospital, Helena vê Edith e descobre que ela está de volta. Ana está preocupada porque não consegue se comunicar com Alicia. Helena vai embora do hospital porque vê Edith e a fez sentir-se muito mal. Alicia e Pablo entram na casa noturna e estão se divertindo, mas um segurança pede as identidades dos jovens e descobre que eles são de menores. O segurança chama Ana para que vá buscá-los. Diego volta a falar com Yolanda e ela confessa que Henrique é o pai de seu neto. Isabela acorda e descobre que Diego a adopou, mas não sabe para quê. Leon se prepara para receber Fanny em sua casa, mas quem aparece é Laura. Diego conta a Fernando sobre o teste de DNA e demonstra que o bebê de Isabela não é seu filho, e sim de Henrique. Diego diz a Fernando que Diego Nicolas não é seu filho. Fernando fica muito zangado e vai atrás de Isabela. Laura está no apartamento de Leon e tira a roupa. Leon a pede que vá embora, mas ela não o ouve. Fanny chega à casa de Leon e Laura se despe. Fanny pede a Laura que se vista, pois nenhuma intriga a fará desconfiar de Leon. Johnny e Jennifer se encontram com Davi e o pedem que realizem o exame de DNA para provar que ele é realmente o pai biológico de Aura. Realizam o exame e o resultado é positivo. Davi diz que levará a Aura com ele. Fernando confronta Isabela com a verdade e diz que sabe que ele não é o pai de Diego Nicolas. E aí pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.